Então pessoal, mais um vídeo show de bola para vocês e para mim também, porque eu também sou usuário de um dispositivo low RAM. O meu aparelho é um Redmi Note 12 4G e nesse vídeo eu trago para vocês dois temas muito tops, muito lindos, para deixar a nossa central de controle de cara nova, tirar o cinza e com a transparência que todo mundo goste. Eu também, tá pessoal? Então se você é marinheiro de primeira viagem, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e deixa o seu comentário falando a sua opinião sobre esse vídeo, bem pessoal? Vídeo muito especial, temas lindíssimos voltaram aí, está começando a voltar de novo aquele desenvolvedor que sempre é banido, tá pessoal? Não sei o que é que a galera tem aí com esse desenvolvedor ou a Xiaomi, enfim. Não sei o que é que acontece que sempre esse desenvolvedor é banido da loja de temas, mas ele voltou novamente com dois temas muito lindos que eu vou trazer para vocês agora, tá? Então pessoal, eu vou fazer a demonstração dos temas para vocês, mas bem pessoal, tenham em mente que para dar certo vocês precisam obviamente estar na HyperOS e também estar com o app de temas atualizado, tá? Essa versão que eu estou usando é a versão de fábrica, né? Que já veio nessa atualização nova que eu fiz vídeo para vocês, que foi a atualização 1.0.8.0, tá? Foi liberada para todo mundo, para você que não chegou a ver a outra, você pode entrar na descrição desse vídeo que eu vou deixar aí linkado, tá? E vocês podem instalar lá, eu digo, todo o passo a passo de como fazer e também de como instalar no site. E o tema é esse aqui e olha só que tema lindão. É bem puxado aí para o tom black, né? Vocês podem ver. Os atalhos que estão ativados, eles têm esse tom mais escuro, né? E essa borda aí, bem show de bola, transparência lindíssima, como todo mundo gosta. Então esse tema está muito interessante, tá? E o próximo tema é esse aqui. E o nosso segundo e último tema, e olha só que tema estiloso, lindão e com a transparência que todo mundo gosta, tá, pessoal? Está muito interessante esses temas que eu estou trazendo para vocês nesse vídeo, tá, pessoal? Então, muito show de bola. E agora eu vou mostrar para vocês o principal, que é o nome deles, de como está adicionando na nossa central de controle e também central de notificações. E para vocês usarem e deixarem o seu dispositivo com a cara totalmente nova, né? É muito simples. Vocês vão entrar no app de temas de vocês e vocês vão apenas pesquisar só DW, pessoal. DW, bem fácil. E vocês vão baixar esses dois temas aqui, que é o DW-Luxo V15 e o Gold-Black V15. Após isso, é só vocês virem aqui em personalizar tema, barra de status e adicionar os temas que vocês querem adicionar, né? Se vocês abaixarem os dois. Enfim, adiciona o que vocês bem entenderem e voa lá, top demais, tá, pessoal? Lembrando para vocês que o meu canal tem o vídeo aí para vocês atualizarem o Redmi Note 12 4G de vocês, tá? Para essa versão aqui, que é 1.0.8.0. Está muito show, muito interessante essa atualização, tá?